O nome dela é Emilia Francisco Ela não quer dizer muita coisa, mas está a se sentir muito satisfeita com a vossa explicação e o vosso ensinamento Porque nós aqui éramos pessoas perdidas Assim elas já estão a se recordar Temos pessoas que nos reconhecem e nos recordam De que aqui tem a comunidade Estou muito satisfeita por isso E toda a comunidade e toda a gente que está aqui está muito satisfeita por isso Porque não contavam com isso Muito obrigado